Boa noite, auditório. Boa noite, jurados. Boa noite, maestro Zezinho. Boa noite, seu Silvio Santos. Boa noite. Boa noite. Mas por que você veio assim tão afobado? E por que você falou assim, obrigado? É um grito de guerra lá do meu serviço. Ah, do seu serviço. Minha identificação. Lá no nome do seu serviço, mas onde é o seu serviço? Posso falar? Claro que pode. Trabalho no Bradesco, da agência nacional. Pelo contrário, até deve falar muitas vezes no Bradesco, quero aproveitar a oportunidade de mandar um abraço para o Lázaro Brandão, que é o presidente do Bradesco e para os funcionários do Bradesco que tratam muito bem a minha empresa. Obrigado a todos vocês do Bradesco. Você mora lá na cidade do céu? Na cidade mãe de Deus? Cidade de Deus, não moro. Você não mora lá? Moro em Itaquera. Você mora em Itaquera e trabalha... Inclusive, meu gerente, o Batata, mandou um abraço para o senhor. O Batata? Exatamente. O Batata? O Batata? O Batata? O Batata. Não conheço. Mandou um abração. Mas o Batata mandou um abraço. O Batata. E você que é? Eu sou o Paulo. Você não é o Batata? Não sou o Batata. O Batata é o gerente. Sou mais conhecido lá como Paulão. Você é o Paulão? Exato. Mas por que razão? Não sei também. Bem, também. Ah, também. Então é o Paulão? Exato. Muito bem. E o Paulão vai cantar que música? É, Silvio, eu gostaria de cantar Beijinho na Boca, do Beto Barbosa, mas antes, com a sua permissão, eu gostaria de mandar um alô. A vontade. Eu queria mandar um alô pra minha mãe, que eu tenho certeza que ela tá me assistindo. Eu queria mandar um beijão pra ela, para o meu pai, o pessoal de Guayanazes, e também o pessoal da Nacional. Que Nacional? É o banco que eu trabalho, é o nome da agência. Mas não é o Bradesco? Exatamente, Bradesco, agência nacional. Ah, entendi. E você falou pros seus colegas? Todo mundo, toda a moçada, toda a galera mesmo de lá, que me deu a maior força, realmente. Mas como é que é dar a maior força? Explica aqui o que é isso, maior força. Eles falam muito de maior força. Como é que é a maior força? Ah, porque lá no banco, eu vivo cantando. Eu já chego detonando, já chego detonando. Então o pessoal falou, ó, Paulo, por que você não vai no Silvio Santos e tal? Ah, então o pessoal anima, dá força a animar, vai lá, vai lá. É comigo mesmo. Aí você veio. Inclusive eu falei, eu vou mandar, vou dar meu grito de guerra pra eles lá. Como é que é? Obrigado. É como eu sou identificado lá. Obrigado. Obrigado. Esse do é do capeta. Caramba. Bem enfático mesmo, bem enfático. Repete, vou virar. Obrigado. Maestro, vamos ouvir o candidato. Vamos lá. Parou, 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 maestro, parou. Maestro, parou. Parou porque a música dele é dançante. Então tem que tirar o microfone, Paulo Marcos. Você não pode... Você me avisa quando ele é dançante, segura? Claro. Obrigado. Ele vai gravar essa música com parado. Essa ele tem que se dançar, tem que jogar o corpo, tem o ritmo. Vai, maestro. Não abre. Maestro, quando a música é dançante, tem que tirar o microfone. Quando é romântica, tem que deixar o microfone. Não esqueça disso. Agora pode prosseguir. Por favor. Maestro, eu gostaria que você não te esquecesse, porque são coisas que atrapalham o programa. Tá bom? É, quando é romântica, microfone fica no lugar. Quando é dançante, você tem que me avisar pro candidato tirar o microfone. Não é verdade? Tá legal. Obrigado. Obrigado. Maestro. Você pensou que eu ia atrapalhar, você não pensou? Agora não era pra trabalhar. Obrigado. Beijinho na boca, gostoso doce velho. E eu vou te ensinar a dançar merengue. Ai, 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 ai Deixar o lar que vem, fantasias na cabeça Obrigado! Obrigado! Foi classificado! Obrigado! Foi classificado! Obrigado! Foi classificado! Obrigado! Vamos terminar, dentro de alguns minutos, a mão do programa e o maestro Zezinho, dentre os que foram classificados, escolhemos três candidatos. Vamos ver qual é a opinião do auditório, quem manda é o auditório. Vamos ver quem vai ganhar 10 mil, quem vai ganhar 5 mil, quem vai ganhar 3 mil. Roberto Santos cantando Atual Realidade. Irmã pra floresta, fazer queimada. É bonito, não tá com nada, deixar uma criança ser maltratada. É bonito, não tá com nada, não tá com nada, esse processo em um mundo, tem gente que trabalha, mas ganha um vagabundo. É pregar um cara que não faz nada. É por mim. Elias Alves, cantando Felicidade. Vamos ouvir, Elias Alves. E o gesto, golpe de ternura, e a vida volta logo pro lugar, uma palavra, uma coisa dura, só o sentimento pode se libertar. E o tempo faz o jogo dos desejos, eu sei que você sabe esperar, o dia amanhecer por entre os dedos, e aí saber que eu sou bom demais. Valdo Rocha cantando beijinho na boca. Música Música Beijinho na boca, gostoso doce bem, meu amor, o que será? Garantinha adulta, vou arrebitar do bem, e eu vou te ensinar A dança merengue Ai, 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 merengue Vite o corpo pra balançar Toca, toca merengue A senhorita você vai gostar Deixa rolar que vai Deixa rolar que vem Vamos ver o que o auditório vai escolher Vamos ver o auditório vai escolher através de palmas As palmas de vocês para o candidato